E confira agora o resumo da semana. A polícia investiga a morte da dona de casa, Josiane de Souza, de 35 anos, encontrada morta perto da Mata dos Godói. A suspeita é que o ex-companheiro dela tenha cometido o crime. A família conta que ele perseguia a mulher e era bastante ciumento. Os familiares de Josiane já estão sendo ouvidos. Treze testemunhas de acusação foram ouvidas pela juíza Zilda Romero no caso do guarda municipal Ricardo Felipe, acusado de matar três pessoas. Prestaram depoimentos, PMs, policiais civis, delegado e guardas municipais. Desta vez, o réu acompanhou a audiência. A Secretaria de Saúde de Londrina vai contratar uma empresa para a dedetização de todas as unidades básicas. No patrimônio selva, os cupins atacaram a farmácia do posto. Quase 2.500 medicamentos foram inutilizados. A combinação de frio e férias escolares costuma provocar queda nas vendas de produtos da Seasa. Mas esse ano, com a crise financeira, a situação para comerciantes está ainda mais difícil. Para o produtor, as vendas também caíram. Assim como o preço dos produtos. A caixa de batata doce, por exemplo, que chegou a custar 40 reais, está saindo pela metade do preço. A Universidade Estadual de Londrina anunciou mudanças no vestibular 2018. Foram abertas mais duas vagas totais pelo vestibular, passando a 2.482. Isso por conta de alterações feitas para candidatos que entraram pelo Sisu com a nota do Enem, o que também mudou a concorrência em sete cursos. As inscrições para o vestibular serão abertas no dia 10 de agosto. E o pedido da taxa de isenção já pode ser feito até o dia 14 de julho.